A J.D. Pisos Industriais investe constantemente em equipamentos de ponta para oferecer a seus clientes o melhor em execução de piso industrial. Por aqui, a J.D. Pisos Industriais soma mais de 20 anos de história e tradição. José Luiz, com um olhar atento no segmento, sentiu a necessidade de criar sua própria empresa para atender o mercado. A gente viu a necessidade do mercado, isso há quase 20 anos atrás, onde as empresas, grandes empresas, se preocupavam com os grandes galpões. Então a J.D. nasceu naquela época com a preocupação das pequenas obras. Então foi mediante essas pequenas obras que surgiu a J.D. Pisos. E até hoje, trabalho por aqui não falta. Eles ampliaram as frentes de trabalho da J.D., que atualmente é especializada em execuções de pisos para galpões de grande e pequeno porte, quadras polioesportivas, postos de gasolina, lajes e subsolos prediais, calçadas e estacionamento, aplicação de endurecedor de superfície e selante de poliuterano e hipermeabilizantes. Por exemplo, o cliente quer construir uma ampliação, a gente faz, a gente trabalha com câmeras de congelado, a gente faz a parte de reforma de piso, a gente faz recuperação de pisos, de bordas de juntas. Então quer dizer, esse leque que a gente acabou abrindo foi devido à necessidade que a gente encontrou. Então procurando essas necessidades do mercado, a J.D. arrumou as soluções que a gente tem hoje. E com todos esses anos de tradição, o legado da J.D. não poderia ser diferente. Carregar consigo todo o compromisso e seriedade com os seus clientes, além de proporcionar aos seus colaboradores um ambiente prazeroso e familiar. O que marca, sem dúvida, o diferencial da J.D. A J.D. tem muito comprometimento com os funcionários, com os clientes, existe um respeito muito grande e eu acredito que é isso que fez com que eles crescessem tanto. Atendendo em todo o Brasil, eles disponibilizam equipe de profissionais para realizar suas obras com o máximo de qualidade e confiança. Afinal, pretendem continuar seguindo no mesmo propósito da empresa de se dedicar em todos os seus serviços prestados. Crescer com responsabilidade, crescer com comprometimento, vamos respeitar o meio ambiente, respeitar o próximo. A gente procura sempre ajudar as pessoas, né? As que merecem ser ajudadas, a gente está sempre ajudando. Então esse é o objetivo da J.D. É fazer um mundo melhor para o amanhã. Tchau, tchau, tchau.